O Edward tenta estar na Alpi e fez música O que está? O que está? Não sei A recepção é de... O que está volto? Não sei O que está? Está vindo Olha o Tati Aqui Não põe, não tem Olha o arra da mão Olha o arra da mão Eita-se E a põe Eita-se Eita-se Tá, esse é a põe Tá, esse é a põe Muito tardinho Achei tá aí ou não? Achei não aí ou não Achei da Lima Será? Lima Conseguiu Tato 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 Será? Um, dois, três Isso é um tapeta Tato 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 Achei Poxa, caiu Ele não conseguiu Tá Tato Tá Agora quem é? É o celofisauro Ah é? É o celofisauro Tá Vou tirar aí ou não? Vamos ver Ah ele conseguiu Quem é a vez agora? É o celofisauro Um tapeta É um tapeta É É tratante É Ele tem não Aí Não A gente tá Voltinho É Conseguiu 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 Caralho Et Opa Caralho Et Mano Um tapeta Um tapeta É um tapeta Esse não Tá Mano Porque a mão dele é pequenininha É Um tapeta É um tapeta É um tapeta É Conseguiu Conseguiu Aí Dominus Sim Fala que não conseguiu Ela vai tentar de novo Sim Um tapeta Tá Um tapeta Um tapeta Um tapeta Um tapeta Pode Pode Aham Um tapeta Um tapeta Um tapeta Um tapeta Um tapeta Opa Tastai É Tastai Mano É Quase cai Um tapeta Um tapeta Um tapeta Um tapeta Um tapeta Dois dias Conseguiu É Eu achei É Hum Um tapete É raro É É Um tapete É raro Um tapete É raro Sim 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 Depito Ele não é Ele não Tá Onde é Ele tem Dumont Rex Onde é Ele tem Dinossauro Rex E onde é Burossauro E onde é Celefsauro E onde é Bluey Que é um Velocirapido É É Fui é Rando A Má Tua Tua Má Má Tua